Salve rapaziada, meu nome é Felipe Gaspari, trabalho com os bagulhos de hoje de rap aí Primeiramente, queria dar um salve pra marca eminente, quem quiser comprar essa peita aqui, ó Na descrição tem um código promocional, tem um descontinho maneiro Obrigado pelas Petra e outras marcas também que manda Mas, agora vamos pro que importa Já tô um tempinho aqui nos bastidores negociando E pô, agora é oficial, o Meleca já comentou algo E agora oficialmente falando, tá confirmado O duelo Tank vs Museu Duas das maiores batalhas da história do Brasil que já existiu Com diversos representantes, no qual as duas foram finalistas nos últimos dois nacionais Marcaram um crossover Pra quem não sabe, vai ser um evento de batalha de MCs Que vai acontecer no Rio de Janeiro, dia 13 de outubro Na Boate Bolha Mano, quem já foi na Bolha sabe O bagulho lá é outro nível É lindo, estrutura, tudo estrutura Palco de LED, camarim Então você vai ficar super, vai ser super bem recebido É no local estratégico, não é em São Gonçalo Então é fácil pra todo mundo chegar Tanto em São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro Mano, vai ser foda Aqui embaixo na descrição tá o link pra comprar online E também alguns pontos de venda que já tá estabelecido Toda quarta-feira no Tank vai tá rodando os ingressos ainda Estamos no primeiro lote, valor de 15 reais Ainda não estamos divulgando de atrações Porque o evento só em outubro A partir da próxima semana vamos começar a divulgar de atrações, de eventos Mas mano, quem já foi no evento na TechFamily, tá ligado É melhor comprar agora, garantir Porque a casa tem só dois mil lugares na casa Então tem chance de esgotar Então é bom já garantir Porque pô, eu tô prometendo que vai ser o maior evento que eu fiz na minha vida Por enquanto tá mais estruturado Mais organizado Todo mundo somando junto Então vai ser uma coisa épica E pô, quem gosta de batalha de MCs vai ter uma oportunidade única Porque os confrontos que estão prometendo ter nesse duelo Talvez nunca mais vai se repetir na cena Então se você não for, mano Não vai adianta depois ficar comentando por YouTube, tá ligado Tu vai se sentir arrependido pra caralho Então eu tinha que lá, mano Vamos somar na cena, tá ligado Muito obrigado, meu nome é Felipe Gaspario E ó, em breve novidades Acompanhe o canal, minhas redes sociais estão aqui embaixo também Todas as informações E entrem no evento Tchau